Música 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 o que foi lançado agora? quando foi lançado? o que foi lançado agora? ou talvez começando a partir de próxima semana vamos ver eu vou ver o que é que é que é Raul Raul fez a música que eu e a Gatlin não, não é ideia não é ideia não é ideia minha música foi lançado agora? é bom é bom e você está tudo bem? que é? Não é nada que não faz a música ok Muito bem Obrigado